Eu não posso viver O teu corpo coladinho Quero nunca ser Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar e sentir Te dou a minha vida Vai gerar o que vem e quer Só não faz mais sofrer Alô, alô, minha gente linda Não importa tocar Se não for pra ficar Tá sempre do meu lado Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Porque meu bem A minha galera vai cantar de jeito Esse é o amor Essas lágrimas reais Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho Quero tocar seu rosto Quero tocar seu rosto Se não for pra ficar Se não for pra ficar Se não for pra ficar Pra sentir o meu lado Se não for pra ficar Se não for pra ficar Se não for pra ficar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que um dia Ora, sou morado Diz aí Que deu o seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Segura Segura Minha mana Alô, alô João Dourado Alô, alô Meus baianos arretados Pois eu vou estar aqui com vocês Gente, sejam bem-vindos Ao nosso show É um prazer estar de volta Marcelo Nery De volta A essa cidade maravilhosa Que é João Dourado Aqui na Bahia De volta A essa festa lindíssima E tradicionalíssima Que é a festa da cebola Gente, obrigado pelo carinho Obrigado por terem pedido Marcelo e Rayan E o nosso querido Prefeito de Cardoso Atendeu o pedido de vocês Obrigado de Cardoso E todos que fazem A Prefeitura Municipal De João Dourado Que felicidade Estar hoje com vocês, gente Agora a gente queria saber Que tá feliz E apaixonado Faz barulho Tá do jeito que a gente gosta A energia da galera Tá ótima Tá preparada Pra fazer aquele vídeo Hein Marcelo Vamos fazer um vídeo Aqui super especial Com vocês Levar João Dourado Pro Brasil E o mundo Através das nossas redes sociais Explica o que vai acontecer Aqui Vamos fazer aquela brincadeira Tá bom Aqui a gente vai lá pra frente Pode Pode ser Bora Vamos pra cá Deixa eu sentir Qual lá tá mais animado Deixa eu ver aqui Acho que é aqui Hein Acho que é aqui Hein Ó Vamos fazer aquele vídeo bonito Pra postar no Instagram Pode ser Mulherada Arruma o cabelo Quero vocês lindas Menas maravilhosas Pras inimigas Morrerem de raiva Quando assistirem vocês No vídeo Beleza Vamos dividir a galera Aqui no meio Vamos dividir a galera Aqui no meio Deixa eu escolher Meu lado hoje Pode ser Raiane Todo dia você escolhe Quem gosta de tomar um aqui Quem gosta de tomar um Levanta a mão Ih Tá bem dividido Esse negócio aqui Tá dividido Mas eu acho que Que o meu lado vai Ó gente Desculpa Eu acho que aqui tem A galera mais apaixonada Aqui né É Quem é apaixonado aí Quem tá apaixonado aí Se não tiver Esse aqui é o lado da Raiane O chão da Raiane vai ficar Tá Eu vou ficar com o lado dos cachaceiros Que é esse aqui Alô que eu sou a cerada De João do lado Então pronto Então pronto Tá definido Esse aqui é o lado Joga luz na galera Pra todo mundo aparecer bonito Vamos dividir aqui Vocês vão ser o lado do Marcelo Tá bom Vocês vão ser o lado da Raiane Volta aí pra descer Que eu quero ver Galera da Camarote Prime Também tá com a gente Alô Tiago Prime Sua esposa Um abraço Olá Tiagão E agora eu quero todo mundo Olhando pra cá Olhando pra cá Gente Marcelo Puxa o seu lado Puxa o seu lado que eu vou puxar o meu Vem pra cá Pra pontinha vai Você fica um pouquinho mais na frente Vai Pronto Posso puxar galera Juna Estão prontas meninas Foi vai Quem tá feliz Joga a mãozinha lá em cima Balança Vai Vai Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Vocês vai Estão prontas meninas Meu coração que necessita Desse teu amor E me leva ao paraíso Um sonho lindo com você E nos trouxe a João Dourado Um sonho lindo com você Quem gostou Joga a mãozinha E faz barulho aí Coisa linda gente Mais uma pra matéria saudade Arroa a mãozinha Eu tento dar um fim Não é nada Paga minha dor Quem lembra essa? Vou rasgar as fotos E as lembranças desse amor Suspirando Deixo as lágrimas rolar E essa dor Agora eu quero ouvir vocês Vai Um e quinze da manhã Deitada no meu quarto Esperando amanhecer Na esperança de te ter Você Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Não vou deixar que rasgue As fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo Pra acabar com essa dor Tô chegando Pois você De mim não sai Vamos dar uma chance Uma e quinze da manhã Pensando em ti Vou te abrir o fim Com o rock Aquela linda Longerie Pra recomeçar E não vou cantar Pra sempre Te amarrar Mateus Passa ali Raiambi Suspirando deixo as lágrimas rolar Suspirando Deixo as lágrimas Uma e quinze da manhã Deitada no meu bar Onde abrir o vinho Coloque aquela linda Langele Você Põe a Deus Pra te fazer Pra te fazer feliz Oh, baby, vou te amar Só quem gostou grita E essa canção São mais de dez milhões de visualizações no nosso canal no YouTube Sucesso aqui no Brasil Quem sabe canta, vamos lá Stop aí E não tente outro beijo, pois não vou permitir Esse amor Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos, vê se entende que eu já é o fim Esse amor Não seja o que busquei Sucesso Sucesso Stop aí Mais uma que ganhou o coração dos forrozeiros por todo o Brasil É o Marcelo e Raio Vítima de cantos Stop aí Já não vejo um motivo Já não vejo um motivo, uma chance de se eu prosseguir Quem chorou E mesmo assim E mesmo assim Diz Mesmo assim Admito Não é fácil Apagar de sentimento em mim Finge que morreu O que nem adoeceu Meu amigo do prefeito de Cardoso Prefeitura Municipal de Valdorado Tamo junto Não vem dizer Que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chorei agora Talvez Depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor Já deu Mira Mira em mim Olhe dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que busquei Isaac Guida Paixão na minha vida É Marcelo e Raio E João Dourado Na festa da Cibola Paixão na minha vida Paixão na minha vida Vem comigo Não vem dizer Que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Paixão na minha vida Não chorei agora Talvez Refugindo-me Pois quando acordar Não estarei mais aqui Stop aí Já não vejo um motivo Uma chance de isso prosseguir Quem chorou Fui eu Mesmo assim Admito 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 não é fácil Apagar o sentimento em mim Fingir que morreu O que nem adoecer O que nem adoecer Mirai em mim, olhe dentro dos meus olhos, vê se entende que hoje é o fim Esse amor, não seja o que vos queres Cadê o grito dos apaixonados? Obrigado, João Dourado, coisa linda Vou trazer uma agora pra gente recordar Matar a saudade Todo mundo se apaixonou com essa? Não adianta chorar, fica nessa solidão Aconteceu Eu sei que deixou uma solução Solução Você não E aqui eu estou Pra me falar da sua dor Que não vive Sem Em mim Que saudade, gente Essa bola eu conheço Você já me Tanto que eu pensei Eu desisti de tudo Assim como você Com o mundo Vai voltar a sorrir E o tempo é o A cura do mar A cura do mar Hoje é você Quem chora Chora Ontem era Eu Quem chora Amanhã você Vai voltar a sorrir Que o tempo Que o tempo é o O remédio Pra cura do mar Você mandou Me chamar E aqui eu Eu estou Pra me falar Da sua dor Que não vive Sem Sem mim Sem mim Sem mim Sem mim Essa dor Você já me Tanto que eu pensei E desisti De tudo Assim como você Chega O mundo Girando Que tá lindo Gente Tanto me machucar Deixa o baixinho Pra moçada cantar Abaixa, gente Hoje é você Quem chora Por mim Olha a festa da cebola Ontem era Eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir Que o tempo é o Pra curar Do mar Hoje é você Quem chora Por mim Ontem era Eu Quem chorava Amanhã você Vai voltar a sorrir Que o tempo é o A cura do mar Que o tempo é o A cura do mar Minha vida Sem você Desmorteia Mais um grande sucesso Pra gente recordar Matar a saudade João Dourado Ô minha ruiva Vamos amar você Tchau O que faço Sem você Não sei Com teus carinhos Me apeguei Minha vida Meu mundo Não é nada Sem você Você Já faz A gente Eu Começo Meu Contigo Eu sonhei Hoje é tão real Nosso amor Cantar com a gente Aí Você O vento Sem canto A tia Lutado Chegou Esse Chegou Com mim Minha vida Sem você Desculpeia Com as magias Que nós Sem saqueiam Muitas noites Sem você Salveiam Com o teu Prazer Nosso amor É um amor Sem fim Quando eu amo Meu amor É pra você Pra você Pra você Pra você Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Com teus carinhos Me apeguei Meu mundo Não é nada Sem você E você Já faz Partir de mim Meu começo Com você Eu sonhei Pois eu Você é minha vida Sim O meu doce Enquanto Te amo Não chega a esquecer De mim De mim Com o teu prazer Nosso amor É um amor Sem fim Amar você O teu prazer O teu prazer De me O seu prazer Não chega a esquecer O teu prazer Eu sonhei Te sopeio Eu sonhei Se eu Te sopeio Eu te sopeio Você é minha vida Não chega a esquecer Eu te sopeio O teu prazer Mas eu te sopeio Eu toquei O teu prazer Eu te sopeio Pra vida inteira Vocês, vai! Vocês! Vocês! Pra vida inteira Pra vida inteira Quem gostou faz um coraçãozinho aí pra mim Faz a vida, gente! Me chama de amor E me faz tão feliz Amor, você me joga na cama E faz tudo o que eu sempre quis Você! Você é demais Me faz bem suas mãos Eu sou o que eu sempre quis Pra você serás meu homem Sei que merece o meu coração A mais linda paixão Amor, sou capaz De ir junto com você Pra onde, meu Deus? A qualquer lugar do mundo Sente lá no fundo o prazer Eu sou o que eu sempre quis Eu sou o amor Ele é único e tem Tudo, 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 tudo O que a gente precisava Para sermos felizes Meu bem Quero sentir você Bem pertinho de mim Bem pertinho de mim De mim Eu sou o que eu sempre quis Sobre a culpa Pelo que diz Que dobro é feliz O meu amor O meu amor Eu sou o meu amor E meu modo pra amor Eu sou o meu amor Eu não preciso de mexada Estou nunca apaixonada Quero ouvir o som da sua voz Tanto tempo estarei Mas você chegou Pois aqui Eu estou Tudo, tudo, tudo O meu amor Sabe os meus E esse homem Fim Esse amor Eu sou capaz Amor, sou capaz De ir junto com você De ir junto com você Pra qualquer lugar do mundo Sentir lá no fundo Sentir lá no fundo Pra ter Eu sou o meu amor O amor E meu todo pra nós E meu todo pra nós E não quero Pela estrada Louca, apaixonada Pelo ouvir o som da sua voz Vocês comigo, vai Me chama de amor Me chama de amor Realmente pros casais apaixonados Pense Em todo aquele amor que eu te dei E você me deixou assim Pensei Preso nessa doida Em direção ao fim Pensei Confiei e fui sem pensar Me entreguei a você Queria te fazer Queria te fazer um dia Entender Que eu só Te amei Queria poder te amar Todo dia Queria te ver Queria te ver Na minha Vida Queria poder Voltar No tempo Tempo Que hoje já não temos Pensei que o tempo ia passar E esse amor morreria ali Mas aquele amor prevalece aqui Aqui dentro de mim Quero poder te amar Todo dia Queria te ver para Na minha vida Queria poder voltar No tempo, tempo bom Que hoje já não temos Pensei Pensei Quero poder voltar Todo dia Queria te ver para A minha vida Queria poder voltar No tempo No tempo, tempo bom E hoje já não temos Já não temos Pensei 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 Uma das canções mais apaixonantes De boa noite De boa louca Eu respiro Eu respiro Minha resposta Tá na hora de esquecer Dizendo 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 Já vi Já vi Já vi essa cena Me fez Me fez chorar Dizendo 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 Não Não vê que esse amor Imprevisível Me fez chorar Sei que sofre Sofre, 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 sofre Sabe o coração Pensei Dizendo Pensei Eu fui a única que amou Sei que pode até pensar Não vou voltar Me dá pra Dizendo Eu não vou voltar Nem derramar Com a lágrima Eu não vou voltar Canta aí Nem derramar Só as mulheres decididas Vai Não vou voltar Uma lágrima E essa? Cada sorriso numa foto Lembranças no meu coração Sentados no sofá dançar Alunos da nossa paixão Memórias de um filme de amor Que terminou Manda comigo, vai! É de todos os serviços Passam por aviso Pega isso no jogo Se pode gostar Sua vida é melhor Fico no Brasil em mim Esse apartamento Vou te arrancar O meu pensamento Me deixe sozinha Pelo violão Vou te pegar Subiu Pega todos os serviços Do meu coração O meu coração E quem gostou Faz barulho É assim que a gente gosta Especialmente pra quem tá muito apaixonado aqui na Bahia Essa é uma pedrada no coração Segura aí, vai! Embora a solidão Tenha sido minha vida Tenha sido minha vida Tenha sido minha amiga Aquela que me amou Aquela que me amou Põe no coração O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor É grande a solidão É grande a solidão Sem ter você aqui Perdoe meu coração E jamais te amou E jamais te amou O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor Não acreditei Que você deixou tudo se acabar Pra viver sozinha Mas não tremei a solidão Não me olhe sem amor Ou me beijo sem você Quando estará Aquela que me amou Põe no coração O fim do nosso amor Não seguirei sem teu amor Que me amou no coração Que me amou no seu amor Não seguirei sem teu amor Não seguirei sem teu amor O apagado do céu e me ver No infinito uma estrela Sou eu te chamando Pedido pra voltar Só Deus Sabe o que eu estou passando Nessa falta de você Só Deus Sabe o que eu sofro longe de você Só eu Posso contar as noites Que disso não já passei Nem eu Posso contar as lágrimas Que derramei E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra Desse amor Quando olhar pro céu e ver No infinito uma estrela Sou eu te chamando Pedido pra voltar Quando olhar pro céu e ver O som não sendo lindo Sou eu te chamando Não vivo sem você Baixando minha banda Prefeito do Municipal João Dourado Meu prefeito de Tardoso E você Por que não me liga Nem pra saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda Deixa Quando olhar pro céu e ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedido pra voltar Quando olhar pro céu e ver Sol nascendo em tudo Sou eu te chamando Não vivo sem você Quanto olhar pro céu e ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando Pedido pra voltar Quanto olhar pro céu e ver Sol nascendo em tudo Sou eu te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você E faz tanto frio Até a lua se esconder Vejo já é hora de parar com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo 24 horas sem você Faz meu alimento Minha fonte de amor Sem você a vida Já não tem nenhum valor Mas faz meia hora que você partiu dizendo Vou voltar Não dá pra viver sem você Sem você Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver É muito tempo sem você Vinte e quatro horas sem você Não dá pra viver É muito tempo sem você Vinte e quatro horas sem você Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você Só quem gostou faz barulho Gente que saudade a gente estava De João Dourado Porque muita gente já chorou E se apaixonou o som dessa canção Queria falar desse amor Das nossas loucuras Vamos escutar galera vai Mas juro tudo o que fala É da boca pra fora E a verdade é que eu não vivo Meu bem sem você No meu pensamento Queria falar desse amor Dessas aventuras Fala pra gente vai Queria te dizer o quanto Choro quando nós Nós vivemos Eita coisa boa Mas saiba que eu não poderia Viver um segundo Queria te dizer o quanto Só gostar de pensar De perder E a minha galera vai cantar A morte cai do meu lado Preciso agora de você Preciso agora de você A solidão A solidão Te quero aqui do meu lado Choro quando nós Choro quando nós vivemos Te quero aqui do meu lado Te quero toda a minha amada E o amor E o amor 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 Somo Vamos falar Amor Amor Nunca Nunca É o seu nome verdadeiro Por quem olha eu vejo você Pensamentos vão atrás para te parar de dizer Te amo e não posso esconder Amor Mas que eu tenho em seu olhar Eu amo só Você Amor Juro jamais te machucar Só vou te dar Você É o meu prazer E o meu coração Vem Que é prazer Essa paixão Posso ser em ti E aí Está em mim Prefeitura Municipal do João Dourado Prefeito Dica doente Nunca existiu amor em mal Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe por favor Mas o meu verdadeiro Amor Tudo que eu vejo Você Sou você Vem me ver Nem que eu Nem que eu vejo Que eu vejo Eu amo Só você Amor Amor Juro Só vou te machucar Só vou te dar prazer E o meu coração E o meu coração Vem Que é prazer Essa paixão Posso ser em ti Está em mim Está em mim Para quem tá apaixonado Para quem tá sofrido de amor Amor, tu mais querendo me olhar Eu amo só, eu amo só Você, eu sou você Amor, juro, jamais se machucar Só pra eu te dar E o meu coração ver O que é pra sempre Essa paixão que eu posso sentir Esse desejo de amar, baby Está em mim Só em mim Só em mim As vezes que estou só Meu coração me suplente E vai Acertei você Eu te vou Eu vou por você Eu sei Eu sei Eu sei Você, eu sou você Você, eu sou você Eu sei Você, eu sou você Eu sei Eu sei Você, eu sou você Você, eu sou você Não vai ser fácil Você, eu sou você Eu sou você Eu quero ver você Só pra mim Não vai ser fácil Você, eu sou você Eu sou você Pra te fazer Você, eu sou você Eu sou você Eu sou você Eu sou você Obrigada, gente Quem sabe até magoado Quem sabe até magoado Perdido na Na contra mão Você acertou meu porto fraco Agora estou com suas mãos Quem sabe um dia ainda você vai voltar pra mim Eu não vou querer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar que sou O que você Sempre sonhou Você acertou meu porto fraco Agora estou em suas mãos Sabe um dia ainda você vai voltar pra mim Eu não vou querer Sofrer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar que sou A melhor mulher do mundo O que você Sempre sonhou Eu não vou querer Sofrer Pode apostar de novo Você não vai se arrepender Eu quero te provar que sou A melhor mulher do mundo O que você Sempre sonhou O que você Sempre sonhou O que você Sempre sonhou Essa aqui eu quero ouvir As meninas soltando a voz Cantando comigo Nossa cama parece estar bem maior agora A canção no rádio já não soa mais Tão bem Se os amigos falam seu nome O coração chora Não tem o valor Que sempre mereceu E por ti choro Jovem demais Deveria E no tempo que a gente devia Eu pego em sua mão Negócio Contigo Levar Você Eu pego em sua mão 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 E te der todo o valor Que eu não sou Me dá Eu pego em sua mão E por ti choro E no tempo que a gente vivia Eu peguei em sua mão Depois eu Levanto você pra dançar Pra curtir Agora eu devo estar Amando outro alguém E eu estou Sozinho aqui E eu vi a dor Tô amando Todo meu tempo E não te dei E perdi Seu amor Toda noite sono bom Estou sofrendo Volto a ver Preciso ter Seu amor Dato mais atenção Quanta gente vivia Tritago em Sua mão Passear contigo E te levando pra dançar por ti Agora está com outro alguém E eu sou aqui Agora está com outro alguém E eu sou aqui E eu sou aqui Eu sou aqui Especialmente Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver Se fico sem te ver Caio em depressão Se fico sem te ver Nessa solidão E eu sou aqui 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 Não me deixe nessa E eu sou aqui É tarde Não posso nem pensar Em te perder E és a culpa do meu coração 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 Quem é, quem é? És a, você, você És a dona do meu coração São as donas do meu coração És a dona do meu coração És a dona do meu coração Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Sei te amar e raiar Só me amou Alô, meu empresário, o Tiago, pra mim Sim, eu sou a minha mãe Enflintei tudo pra fazer Chorei, sofri Me machuquei Quem teve praga Vai aprender Mas tudo Hoje eu não quero Você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sei te amar e raiar Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar e raiar Isaac, o que eu deixo? Essa é a sua, você E aí Enflintei tudo pra fazer Você feliz Chorei e sofri Chorei e sofri Me machuquei Mas esse jogo vai virar Você vai ver Quem teve praga Vai aprender Mas tudo passa Hoje eu não quero Eu quero ouvir Eu quero ouvir Juntor Lado Cante o amor Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar e raiar Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar e raiar Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Me enganou, na verdade nunca me enganou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Só quem gostou faz barulho Quem já tomou uma hoje aí, levanta a mão Puxa aquela que a moçada de João Dourado é ligada também na vaquejada Vai, chama Alô, meu vaqueiro, prefeito de Cardão Ô mulher, você é linda Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só tem Já reconhece ninguém Sem você Não sou ninguém Tem mulher solteira aí? Quem ama mulher cansada É sofredor e suspeito Eu digo porque tenho Que mora aqui no meu pé Já tentei esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Eu sou um filho sem sorte Que só nasceu pra sofrer Vivo triste e abandonar Pra mim não existe festa Uma vida feita essa É muito melhor Morrer Mulher Mulher Grata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Segui-se nos meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem pausa Com a mulher por tua casa Essa mulher morra A próxima vaquejada Todo dia quando eu canto Meu sanfoneiro chora Porque ele lembra daquele amor velho antigo Aquela mulher que fez aquela bagaceira Complicado mesmo Mas hoje Hoje aqui em João Dourado Você vai esquecer aquela condenada Porque você vai arrumar uma namorada Nessa festa Da cebola E você vai ver como as meninas Da Bahia são quentes Capazes de transformar um tampinha Feito você numa brasa Puxa o fogo no sanfoneiro Paulinho Faça bonito, vai Ana Brasileira Amou, dois anos meinen av maior Alô no meu vaqueiro Alô feste da cebola Alô meu prefeito de cardô A Thiago lalde Prá-Lbru Amar os teus efeitos É minha huming Não mude o porte, nem pinte o cabelo Você faz moda sem seguir Atrás, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joia, se a joia é E a outra pessoa não No movimento de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Quem gostou faz barulho aí Quando a moçada gosta, é bom que a gente Volta com uma mais doída ainda Vou deixar agora com o meu guitarra Isaac Garoto, se pula, vai É pra não sobrar uma toça e pinga Nos barraqueiros aqui junto ao navio Agora é pra vocês O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito o que faz Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu não vou deixar os casais na mão nesse bloco Bora colocar uma aí pra eles dançarem, vai Isaac Chama, safaneiro Pra quem tem peito fora Te apaixonar Doente de amor Procurei remédio Com uma flor da noite Numa boate aqui na zona sul A todo amor A todo amor É todo amor Que a gente comulha Vem curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai saborizando No clarão da glória Os integrantes da vida Os integrantes da vida no clube Assim foram Dormir E a cama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair E aí Saí de que Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Eu bebi E não consigo me lembrar Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Na boate azul E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu quero ouvir Juntou na boca Como aí Não saí de que Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Demais E não consigo Me lembrar Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Eu bebi Demais E não consigo Me lembrar Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul De azul Quem gostou Levanta o copo aí Alô Tô ligando Pra saber Como você está Estava com E por isso Resolvi ligar Pra contar É tão bom Ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade Eu liguei Pra provar Que chorei A solidão Tava doendo Em mim E ai gente E ai Eu só menti Olá Eu só queria Te dizer Estou morrendo De saudade De você Alô Tô ligando Tô ligando Tô ligando Pra saber Como você está Estava todo E por isso Resolvi ligar Pra contar Que chorei Que chorei É tão bom Ouvir de novo A sua voz A pesada distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer A verdade Eu liguei E esse som Invertei Pra te ouvir Eu acontar Que chorei A solidão Tava doendo Em mim Eu só queria Te dizer Estou morrendo De saudade De você Estou morrendo Estou morrendo De saudade De você Estou morrendo De saudade De você Posso chamar? Então vai Prepara o copo aí Se eu bebi Não foi por causa De você Posso jurar Você jura Se eu chorei Não vá pensando Que ainda sofro Por você Sofre ou não sofre? Diz aí Se alguém Que há nem mostrado Seu retrato E se é conversa A sua vida quer saber Eu te asseguro Eu nem me lembro De você Levanta o copo E canta assim vai Chega a sua estrada Diga por quê, meu bem Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Você também assumiria E não me esqueceu Hoje é um dia da mentira Eu brinquei Você caiu A verdade A verdade De a vida Dizem que quando a bebida Entra A verdade sai, hein? É ou não é? Eu quero ver quem já bebeu o suficiente Pra ter coragem de me falar a verdade Agora olhando na minha cara Não vale mentir não, hein, mulher? Fala a verdade Abre o seu coração E diga a verdade pra mim agora Se você esqueceu Ou não esqueceu Aquela pessoa Aquela Tu sabe de quem andou falando, sabe? Esqueceu ou não esqueceu? Tá resolvido? Tá superado? Pois eu vou testar agora Eu não vou negar Que sou louco por você Eu tô maluco pra te ver Não nega e não Fala a verdade, mulher Eu não vou negar Sem você Você traz felicidade Eu não vou negar Que eu não vou negar Que eu não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de céu Ai, eu não vou Você é minha doce Amado Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Mas que eu preciso pra Sobreviver Eu sou o seu apaixonado Que a mão é transparente Meu ponto de paz Um caso complicado De se entender É o amor Canta aí, vai A minha cabeça É o amor Me deixa assim E faz eu pensar em você Esquecer de mim E faz eu entender Que a vida é feita Pra viver Meu amor E penso no dia Certo no meu coração Que derrubou a base de morte Da minha paixão Que derrubou a base de morte E fez eu entender A vida é nada Sem você Eita, João Dourado Tá bom demais Então vai Aponta o dedo E canta o pra lá Assim comigo, vai Em vez de você Ficar pensando Nesse Em vez de você Ficar chorando por ele Eu quero ouvir você Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Não chora não Liga Se lembra que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Ser feliz Vamos pegar o meu Liga O destino A felicidade A felicidade Diz Pra mim é você Quem é pra ele Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Liga ele Não chore por ele Fala assim pra ela Amiga Não vale a pena tudo isso Vai por mim Minha irmã E aí E mais? Raiane Escolhe mais uma Sofrência aí Tá chegando nosso horário Mas dá pra você fazer mais uma Tá bom? Escolhe uma aí pra você fazer Bora, bora João Dourado Que tá bom demais Canta essa aqui comigo Vai Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Quem é a boa Pra vida inteira Diz aí Quem é a boa A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui João Dourado É amor de verdade ou não é Minha gente? Lela nos teclados Vai Em nome do prefeito De Cardoso Tá vendo? E olha onde que a gente chegou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje se é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem o tempo O nosso chegou A criança não fez o fim É o nosso amor Felicidade Tudo tem o que a gente quer Pode contar comigo Pro que deve É Eu vou deixar comigo Galera, quero ouvir vocês Vai Baixinho, baixinho Vai Só você Fica pra sempre aqui Comigo Olha onde que a gente chegou Eu vou deixar o que a gente chegou A criança não fez o fim Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje se é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem o tempo O nosso chegou A criança não fez o fim Já passou a dor Eu vou deixar o que a gente chegou 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 Ao meu Eu te amo Santo Eita coisa boa Dá nem vontade de ir embora com essa galera Linda desse jeito, né Marcelo? Lágrimas reais Obrigado gente, valeu João Dourado, valeu Bahia Obrigada gente Eu não posso viver Sem te amar, sem sentir Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Pra gerar o que bem quer Se não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Toda luz Se não for pra ficar Tá sempre do meu lado E me derrubar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Que o dia Eu quero ser Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Faz graça Faz graça Faz graça o que bem quer Só não faz mais sofrer Se não faz mais sofrer Não me diz que esse sonho Se não for pra ficar Se não for pra ficar Te dou a minha vida Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Meu coração que necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Te dou a minha vida Só quem gostou grita Obrigado João Dourado Obrigado Bahia Fiquem com Deus Até a próxima Se ele nos permitir A gente vai Mas leva Com outros vocês no coração Fala gente Obrigada gente O cheiro no coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E logo logo A gente se encontra Até a próxima Valeu Tchau 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 Obrigada Tchau 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 Tchau